Olá galera gamers, sejam bem-vindos ao canal do Corto Jogos. Eu sou Thiago Rezinha e mais um episódio aqui de Upando o Loki. E qual a ideia do episódio de hoje? Na verdade não foge muito, muito dos últimos episódios. Como eu disse, até a gente pegar um level 60 não vai mudar tanta coisa, já que o que vale mais a pena é fazer masmorra. Porém, nesse episódio eu também quero fazer, se der, um campo de batalhas. Um PVPzinho pra gente brincar e por que eu quero isso? Eu esqueci de comentar no último episódio, quando a gente pegou nível 52, que agora liberou pra gente duas cargas do Conflagration. Isso é uma habilidade que é bem, bem fundamental na mecânica do Loki, do Loki Destruction, né, pra tudo. Mas no PVP, sem essa segunda carga, você fica bem, bem mal mesmo se eu não tiver ela. E como a gente já pegou, já tem essa segunda carga, eu vou fazer o seguinte. Já tá chamando a masmorra. Se a masmorra terminar rápido, não estourar aquele limite de 20, poucos minutos a 30, já tá na fila pro campo de batalha a gente faz. Se for uma masmorra demorada, vai ficar somente a masmorra. E vamos ver o que vai dar aqui. Ok, começamos lá a masmorra. Então, aqui não dá pra mim saber qual... Essa masmorra é toda dividida com várias partes, então não dá pra saber qual a fase dela que a galera vai fazer. Mas se for uma que a gente já fez aqui no canal, inclusive com... Só pegando... Esse elevador aqui, dando aquele pulo lá e completando, vai ser rápido. Então vai ser o suficiente pra gente fazer... Cara, eu não sei pra onde que eles foram, vamos tentar ver se é no glutão. É, vai ser a versão rápida então dela, né. A galera vem mesmo por aqui. Dá um dispensar no pet, pra evitar de fazer caca, né. Fazer isso aqui com o lock é bem chato, né. Já que a gente gasta recursos pra poder sumonar o pet depois. Onde que eu coloquei meu... Ah, tá aqui meu negócio pro pet. Esqueci onde eu tinha colocado o atalho. Nem fiz bide pra isso, porque eu acho desnecessário, né. Então, a galera já tá falando que vai fazer a versão rápida dela, então vai ser com certeza suficiente pra gente fazer ela mais PvP. Apesar de essa masmorra, exatamente essa também já caiu pra gente fazer aqui em algum episódio, mas ajuda pra gente completar o level 53 e evitar já de começar a repetir masmorra. Porque agora, nessa faixa de level, são muitas masmorras parecidas. Principalmente essa, que no localizador acho que tem três ou quatro versões dela, mas nem sempre o pessoal... Caramba, o que que não tava dando Matos Hades aqui? Nem se... Fugou? Tá tudo dando desvio ali. Parece que o boss bugou. Vamos ver se desbugou. Voltou pra cá. O Ward desbugou, mas o boss tá bugado. Eu não sei o que que aconteceu. Resetou ele, né. Alguém deve ter carregado ele demais. Pintou algum reset ali, né. Mas enfim, aqui vai dar pra fazer de boa, tranquilão, pra fazer o PvP ainda. E a gente vai com certeza pegar o level 53 já nessa masmorra. PvP não dá quase XP nenhum. Já falei em alguns, vários episódios aí que não dá. Mas é mais pra gente brincar mesmo, vendo como é que o Loki vai se comportando no PvP, as skills que ele vai ganhando, como é que vão sendo usadas no PvP durante a série, né. Conforme ele vai mudando de level. Isso já até aconteceu ao contrário nessa série, como essa série começou no pré-patch. A gente começou os primeiros PvPs tendo as duas cargas com flagrate, mas depois a Blizzard mudou isso. E por isso... Onde que eu coloquei meu... Ah tá, eu notei. É, eu esqueço as Bides também. Isso aqui dá quase não jogar com o personagem. Nível 53 já foi. A gente não ganha nada nesse nível. A gente vai ganhar, inclusive, no próximo nível. No nível 54, a gente vai ganhar uma habilidade que é fundamental no PvP. Que é a determinação que a gente ganha 40% de redução de dano. Isso é muito bom. Mas o mais importante é que a gente consegue ficar imune a Siles Interrupt. Então, por 8 segundos, a gente pode castar muita coisa. Então, ele é interessantíssimo aí. Já terminou o Masmor? Já acabou? Muito rápido, assim mesmo. Então, essa aqui é perfeita pra gente colocar junto com o PvP. E essa habilidade que a gente vai pegar no próximo nível, além dos 40% de proteção que ajuda muito no PvP, mas o mais importante são esses 8 segundos aí que a gente pode castar livremente sem ser interrompido. Então, a gente pode dar um Fear pra tirar um Mili de cima da gente ou concentrar nas Caus Bolts pra tentar deletar a pessoa na batalha. A gente precisa bastante dela mesmo. Ah, tá falando que a gente vai levar 8 minutos que é um de batalha. Por via das dúvidas, eu vou tentar chamar mais uma Masmorra pra ver no que vai dar. Vamos ver. Às vezes, esse episódio pode ficar bem diferente do que eu planejei pra ele, mas vamos esperar um cato. Ok, acabou realmente caindo numa BG, mas o engraçado é a quantidade de lock que tem isso aqui. Tem... Eu não, obviamente não. Tem 1, 2, 3, 4 locks aqui. O que é isso? É festa dos locks dessa vez na BG Low Level? Aumentou a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 locks! A metade... A metade dos jogadores são locks! Caraca! Eu vou tentar ser o único lock generoso aqui. Em vez de usar a pedra em mim, eu vou usar aqui no Healer, porque a gente tá precisando de Healer. Só tem 1 no nosso time. A gente tem um DK... Dunk aqui, um DK Blood aqui. E eles lá estão com 2 Healers. Tem 2 Guerreiros, 3 Ladinos, 2 Assassinations e um Outlaw, um Frostmate e um Hunter Survival. É Survival, né? Vamos ver o que vai dar, né? É muito, muito lock nessa BG. Isso vai ser no mínimo divertido. E provavelmente a gente vai levar um sacode dessa vez. Mas parece que tá todo mundo pando lock, né? Todo mundo com 7 de herança, tudo igual, né? Todo mundo um monte de par de jarros. E 30 segundos... Calma aí, tem que mudar o patch, né? Aqui a gente vai pegar o Caçador Vil, porque é interessante, apesar de a gente perder um pouquinho de dano que o Imp dá. Mas ele é mais útil no PvP, porque a gente tem um Silence aqui. Apesar de que... Tem um Boom aqui também, que eu pulei na hora que eu tava falando. Porque também a gente só vai usar esse Silence aqui se for nos Healers, e no Boom e no Frostmage. Tem muita classe melee e tem Hunter ali. Então... É, mano. Vamos com o Caçador Vil mesmo, que no geral ele é o mais interessante pra gente jogar no PvP. Bom, a galera vai pegar a base lá da Horda, né? Lembrar que eu estou de Aliança. Calma aí, galera. Vocês vão pra onde? O pessoal voltou. Pensei que o pessoal ia lá pra baixo pra pegar a base, mas resolveram fazer o Classicão, que é disputar ali a do meio. Vamos naquele pulo lá. Não prestei atenção pra onde o pessoal tava indo. Vamos lá cair no meio do bolo, né? O pessoal provavelmente vai disputar tudo lá e ver se a gente consegue pegar alguma... Como é que tá o Lock agora nesse nível, né? É sempre uma surpresa que você tá fazendo um PvP pelo level e você nunca sabe se naquele momento sua classe tá legal, né? Começa deixando os Dots aqui. Já ir farmando um pouquinho de Shards aqui também. Não foi essa Chaos Bolt não, foi minha por sinal. Tenho que escolher uma. Não tenho. Deixa eu já deixar aqui uma Chaos Bolt dupla aqui pra galera. Não me corta não, não corta não, tá vindo uma Chaos Bolt dupla. Ah, saiu do meu Ranger. Mas vamos lá, dá tempo de a gente pegar Chaos Bolt dupla, ela já deve ter acabado o buff. Ué, esse Guerreiro tá escapando todas minhas Chaos Bolt. Agora essa não escapa não, meu filho. Essa não escapa não. Ah, levamos um corte. Vai minha Chaos Bolt, vai minha Chaos Bolt. Não foi, mas não foi aqui o Minha, mas tá de boa. Deixa eu sair da frente desse ladinho aqui. Ah, não vou, não vou trincar isso ainda não. Vou esperar. Apesar de que tá vindo um Galerão, né? Mas, calma aí. Agora sim a gente vai tentar meter uma Chaos Bolt dupla aqui. Vai, agora foi. Agora foi a dupla. Foi a dupla, né? Mas, a gente tá meio ferrado aqui, né? É Gang Bang em cima da gente, não tem muito que dá pra fazer aqui. Aqui não tem nada que dá pra... Cara, é muita gente assim. Mas até que a gente durou bastante, né? Três pião em cima de nós, não dá certo. É, começar a se posicionar legal, como já disse várias vezes, o Loki, ele não tem nenhum escape. Tem um máximo portalzinho lá mais pra frente, mas, mesmo assim, é um escape bem de merda, bem de merda mesmo. Então, a sua sobrevivência, principalmente se você for Destruction, ela vai depender do seu posicionamento. E, se for um X1, você até consegue gerenciar a luta mais ou menos, porque você tem ali... Por exemplo, aqui eu tenho dois Fears, tem um Instantane e outro Castado. Obviamente, o Instantane tem um cooldown bem grande, mas no X1 dá ainda pra você gerenciar a batalha um pouco melhor. Mesmo se for um melee, apesar de não terem um Snare, nenhuma lentidão, mas dá ainda pra gerenciar. Mas se tiver mais de um target, é meio complicado. É meio complicado. Ah, poderia ter usado Dream Life ali pra ficar um pouquinho mais vivo? Até poderia, mas não ia mudar o resultado final daquela batalha ali. Três no X1 não dá. O Lightroom já pegou um Vanish ali. Vamos pegar agora esse Hunter aqui, né? Pô, tô dando muita sorte aqui com essa galera vindo tudo indo em cima de mim. Cara, é só eu vim pra cá que chegou a galera toda, né? Não entende? Nossa, só me veem aqui, né? Tenta dar um... dar um Siles aqui nele. Me andar com o outro Siles. Agora o Siles não, o Fear, né? Duas Chaos Bolt em cima do ladinho. A Chaos Bolt não tá dando muito dano não, hein? Outro Fear, mas... Ah, levamos... levamos na cara ali uns Toom. Não dá pra fazer nada por enquanto. Agora dá. Vamos ver se a gente vai levar nenhum outro Siles. Pegou um Vanish ali. Ah... Ah... Ah, tem que pegar... Vem cá, pegar pelo menos... Também não dá. Ah... Tem que pegar um Fear em cima dele, senão já era. Pegamos um Fear pelo menos. Tentar mandar uma Chaos Bolt. Ah, vai sair do range. Foi ainda. Não tenho pedra ainda disponível pra usar. Ah, levamos na pior. Até que durou bastante, né? Não dá pra fazer muitas coisas, né? Muita gente em cima da gente não dá pra fazer muita coisa. É engraçado, né? Tipo, depende do posicionamento bom pra ganhar. Apesar de ter pegado a segunda base ali. Mas eu tô... As duas primeiras lutas eu dei muito azar. Primeiro lá em cima que eu fiquei sozinho. E aqui aconteceu a mesma coisa. O time todo em cima sozinho. Ah, a gente vai dar... Ah, tá. A gente pegou aqui e passar a fazer o esquema, né? Você não pode entrar muito na batalha com o Loki. Ainda mais nesse level. E aqui a gente tá de novo na desvantagem, né? Ah, lembra... era pra pegar. Mas de novo, né? Ah, perdi o tempo do Siles, mas não dá pra fazer nada aqui. Máximo Dream Life, mas não dá, né? Dois em cima de mim. Deixa eu dar um Fia nesse Xamã aqui pelo menos pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Um Fia aqui também no Maid, mas... não vai dar pra fazer muita coisa. A gente precisa esperar de castar alguma coisa pra dar um corte, pelo menos. Já levou o corte. A gente levou o corte do Xamã também. Stun, na verdade, né? O ruim que a gente deu o respawn justamente sozinho ali. Só tinha um do nosso time ali. Dá pra fazer muita coisa com o Loki, né, meu filho? Tem que castar uma pedrinha aqui do Loki, porque a gente já perdeu a nossa pedrinha. E aí que tá essa habilidade que seria interessante nas duas lutas. Na primeira, acho que não daria pra fazer muita coisa não, mas na segunda ali um X2 talvez ajudaria. Porque essa aqui justamente a gente pega no próximo level, além de ter mitigado, teria mitigado muito dano ali, a gente poderia ter jogado uma Caus Bolt dupla ali tranquilamente. Oito segundos, dá pra usar o Devastação, meter a Caus Bolt dupla, já vai tirar bastante dano do pessoal ali. Fora que a gente ainda poderia deixar um Fia no Xamã enquanto a gente brincava com era Frost, Frostmaid ali. Então, aos poucos, as habilidades vão entrando no personagem e a gente vai equilibrando. O Loki, depois dessa mudança que eles fizeram após o prepet, que mudaram a ordem que você pega as habilidades, ele ficou meio estranho. Pra upar, principalmente, agora a gente já tem as duas cargas com Flagrate, né, então já melhorou bastante isso aqui. ao Xamã ali. É Healer, né? E Healers são bem complicados de pegar nesse level, né? Vamos começar um Fia aqui em cima do Hunter, se ninguém pegar ele. Ele não vai... Tá, vamos pegar aqui a Caus Bolt dupla. Olha o Boomi aqui. Ah, não corta não, não corta não. Cara, é muito... De novo, a mesma coisa. É impressionante como todas as vezes a gente tá na batalha e de repente brota, gente, pra tudo quanto é lado, né? Olha lá. Fiazinha aqui em cima. Mais um Fia em cima desse... Não, é muita gente, não dá pra fazer muita coisa aqui, né? Tentar emendar aqui uma Caus Bolt pelo menos quando tem um Healer ali dando uma ajuda. Ah, mas agora deu... Agora deu três aqui em cima, aí não dá pra fazer nada. Eu acho que de todos os PVPs é o que eu tô sendo mais azarado aonde eu tô entrando, né? Vou parar de ficar entrando nas bases pra pegar, né? Fora que é muito lock, né? Quando um time tem muita classe, igual principalmente o lock, é complicado, né? Fica faltando Healer, fica faltando pessoas com CC diferente. Nosso time tá quase todo morto. É fácil alterar quando tem um monotime assim. A Horda virou onde tava na frente no início, mas dessa vez eu vou fazer o seguinte. A galera tá dividida, né? Tem dois aqui embaixo, dois locks. Ah, mas duas galera indo pra lá. Nesse caso que tá galera estacando muito, andando muito junto, interessante mesmo seria pegar aqui. Não lá, porque ali a Horda já daria respawn e tentar chegar aos poucos ali. Ah, perdemos o o Dot em cima do Ladino ali. E as... Calma aí, vamos pegar aqui em cima desse Maid aqui. se me dar hotes aqui faz diferença alguma pra mim, meu filho. Tá, ó. Vamos já dar um corte nele lá, mas você vai pegar minha Carlos Bolt aí, né? Só dá pra correr agora, né? Agora o X1 só quis vazar, né, meu filho? Dá de boa, né? O que a gente tem ali? A gente tem um DK ali somente. Vamos tentar pegar na Maciota aqui. Vamos tentar aquela Carlos Bolt dupla, mas não vai pegar não. O Maid já fazou muito. Confia pelo menos aqui. Vamos lá, Carlos Bolt em cima do Guerreiro. Bom, uma Kill pelo menos a gente pega, né? Ah, e de novo a galera estacando aqui em cima de mim, né? sem muita coisa pra fazer, né? Vou dar um fio nesse Hunter, mas não foi de novo. Não, não é tá no Pet, né? Ah, vai lá, vai lá, vai lá que você acha que não pode cortar a máquina. Qual o último hit que eu levei ali que eu vi? Tinha um Zecute ali? Ah, deixa eu libertar aqui, deixa eu ver. 2.3k Zecute ali, então o comando para matar 2.3k de dono. Quanto que eu tenho de HP nesse level? 28k. É engraçado, eu vi a barra sumindo rápido pra caramba. Eu achei que tinha levado o Zecute mais forte ali. A Horda tá ganhando dessa vez. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou... eu vou mudar a estratégia, eu não vou ficar pegando de novo aquela base lá embaixo, porque aconteceu o seguinte, a galera tá andando muito junto, tá? Se a gente sair limpando lá, eles vão dar o respawn muito rápido ali, é a base deles. Então, nesse caso, é mais inteligente pegar essa daqui e defender. Até porque a gente tem mais lugar pra escapar por aqui. Então, já que a coisa não tá muito na nossa vantagem, o ideal é prender aqui. Tem dois Lox vivos ali, um já morreu, tinham três. Não vamos deixar a galera dominar aqui não, né? É, mas a galera já até que dominou bem aqui. vamos dar aquela focadinha naquele Healer. Vamos dar um Fia ali nele. Cara, tá complicado. Galera me vê já ficar em cima de mim. Tá bem tenso isso aqui. Vamos dar aquele Fia aqui, mas não dá pra sair daqui, né? A gente também tá precisando de mais um Stun do nosso Pet. A gente vai pegar esse Pet. Ah, deixa eu libertar aqui que eu vejo. Pra dominar, o que a gente tem aqui? Que a gente pode fazer alguma coisinha. É com o Evocador Infernal. Ele é um Stunhar a dois segundos? É o suficiente pra você dar uma afastadinha dependendo de quem você tá lutando. Então, falta isso aqui pra gente... Agora, a maioria das skills que a gente vai pegar daqui pra frente, elas são bem boas pro PVP. A gente tem Determinação, que é uma proteção muito boa, mas uma habilidade ofensiva, né? Já que a gente pode ficar oito segundos ali castando sem ser cortado. Evocador, que é um Stunharia. A gente tem Atualização de Terminação. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Opa, galera, mudou tudo o Estratégia. Estacou tudo ali em cima. Eles não devem vir aqui pegar essa flag, né? Tá um Maid aqui sozinho. Por um momento, falei, caramba, você quer o Healer que tá parado ali? Não, né? Então, e fora os talentos, né? Os próximos talentos aí são bem legais pro PVP. Aqui, se a gente quiser, a gente tem mais um Stun, né? o Cataclismo. Não, não é Stun não. Ele não dá Stun não. É só Spile Immolation ali. Ah, eu vou começar comendo pelas bordas, né? Fake Death ali. Mas você não vai pegar. Começar tirando a galera daqui, né? Cara, tem algum Healer curando ele ali. Não tô vendo nenhum Healer por perto. Ah, tá, aí tem habilidade também de cura, né? Ah, o Hunter vazou. Vou dar um dano de ar ali, apesar de que não vai servir de nada, né? Ficar esperto nesse Hunter aqui, tá muito forte nesse nível, o Hunter. Deu ter dado o Stun, mas cortaram o Stun dele, né? Stun não, o Fear, né? Aí de novo, acontece a mesma merda, né? É muita gente em cima de mim. Dá pra fazer muita coisa, né? É, tá bem, tá bem, bem complicado conseguir fazer um PvP nesse nível, né? Tá bem, quer dizer, não nesse nível, mas com esse time, é muito melee em cima da gente, melee nesse nível baixo, normalmente dá muito dano, e a gente perdeu com Maestria. Vamos ver se dano, a gente não conseguiu dar muito dano, não. Aquele Hunter, realmente, ele tava dando muito dano, 535k de dano, enquanto eu, por exemplo, deu 140k, é um dano de melee bem forte, né? O Maid ali também deu um pouco de dano, legal também, 440. Os guerreiros, a maioria dos melees, né? Dando bastante dano, nosso time top dano foi um Pala, também melee. Nem reparei que tinha pala no nosso time, acho que alguém saiu e o Pala entrou depois. Então a gente acabou ficando nessa desvantagem aí também contra muito melee dentro da partida. Bom pessoal, então é isso, esse foi o episódio de hoje, apesar de não ter dado pra fazer muita coisa dessa vez no PVP, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, tudo vai ajudar bastante o canal daquela subidinha. E lembrando, se não tá inscrito, se inscreve aí e muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui! E aí,